E eu tava estudando pra fazer a prova de admissão nos Estados Unidos. O baixista do Alexandre saiu da banda, né, né, e eu sou baixista de formação, muita gente que nem sabe que eu toco baixo, mas... Me chamou, ele me chamou pra falar, cara, Amaro, eu tenho 10 shows pra fazer, o baixista me deixou na mão, você topa pra fazer? Ele tinha ido no Rio, tinha visto o ensaio lá, eu tocando com a banda lá, e ele falou, cara, meu irmão já tá tocando assim, sabe, ele ficou bem. E me chamou, num desses shows, desses 10 shows que eu vim fazer, a gente fez uma jam session com a banda 2, que era uma banda de Congo, mas não era formada por pessoas da comunidade, enfim, não era uma banda tradicional de Congo. A banda 2 era uma banda formada por alunos da UFOS, profissionais liberais e tal, e era regida pelo maestro Asseguarins. Então, era como se fosse a galera que curtia Congo, que tocava Congo, mas não eram congueiros de origem. E numa jam session com essa galera, pintou um estalo assim, pô, que mistura legal, coisa bacana. Vamos fazer um show disso? Vamos. Ele fez um show no Carlos Gomes, chamado Rock Congo, que foi esse nome, inclusive, é o batismo do Asseguarins pro estilo, e não por ser rock com Congo, e sim, o rock simbolizando a música pop do mundo inteiro, e o rock por ser popular no mundo inteiro também, e o Congo pela cultura popular do Espírito Santo, porque não tem também só Congo, tem o ticumbi, tem o bate-flecha, tem o boi pitadinho, tem um monte de coisa que a gente misturou com... Mas o Rock Congo acabou sendo a nome da clatura que a gente foi usar. E esse show não tinha nome à banda, foi Alexandre Lima ainda. Alexandre Lima, Rock Congo, foi esse show no Carlos Gomes, que foi massa. E esse show não foi um show no Carlos Gomes, que 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 foi um show no Carlos Gomes, Obrigado.